Música Suspenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar por baixo resolvi botar as asas pra fora Porque quem não chora dali e não mama daqui diz o ditado Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem Minha saúde não de ferro, não Mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio ou belo E pra fazer barulho eu mesma faço ou não